Final de semana de prejuízo ao tráfico de drogas. A ação da Polícia Civil do Paraná, através do DENARC, Núcleo de Pato Branco, com apoio de outros órgãos, aprendeu quase três toneladas de entorpecentes em duas apreensões. A primeira foi na quinta-feira, em Maravilha, no oeste de Santa Catarina, após repasse de informação pelo Núcleo de Pato Branco, a DIC de Maravilha e a PRF, onde abordaram o veículo Gol. Neste carro foram encontrados diversos fardos contendo dezenas de tabletes de maconha, cujo peso somado totalizou aproximadamente 70 quilos de entorpecente. O homem que transportava droga foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em sua forma interestadual. Crime equiparado a hediondo e sem direito à fiança. E nesta sexta-feira, já na segunda ação, em apoio ao DENARC, Núcleo Maringá, foi realizada a abordagem de uma carreta em Iguaraçu, no Paraná, no qual foram localizados 2.740 quilos de maconha, resultando na prisão em flagrante do condutor e a apreensão do veículo. Contabilizando droga e bens apreendidos, a polícia civil estima um prejuízo causado ao crime organizado em aproximadamente 5 milhões de reais.